O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, revelou que 73% dos alunos brasileiros não alcançaram o patamar mínimo de aprendizagem em matemática. Esse exame é realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo vem fazendo um grande esforço para ultrapassar os desafios do setor e elevar a qualidade da educação brasileira. Ele citou medidas para garantir melhores resultados na próxima avaliação do PISA, marcada para daqui a dois anos. A edição de 2022 do PISA foi o primeiro estudo realizado a nível mundial após a Covid-19. E além de avaliar o nível educacional de jovens de 15 a 16 anos, por meio de provas de leitura, matemática e ciência, foi possível diagnosticar o quanto esses alunos foram afetados pela pandemia. Quase 700 mil estudantes em 81 países participaram do exame. Os 14 mil alunos brasileiros de 420 municípios apresentaram queda no desempenho. Segundo o relatório, 73% não alcançaram o patamar mínimo de aprendizagem em matemática e o Brasil ficou entre os 20 últimos colocados. Ao comentar a pesquisa, o ministro da Educação listou uma série de ações que a pasta vem desenvolvendo ao longo deste ano para elevar a qualidade do ensino no país. O governo federal está repassando quase 2 bilhões de reais já este ano para os Estados Unidos ampliar as suas matrículas de tempo integral. Outra ação importante tem sido, foi aprovada, aliás, assinada a medida provisória pelo presidente Lula, que é a garantia da poupança para os jovens do ensino médio. Só vamos avançar na melhoria da qualidade da educação se nós melhorarmos a qualidade da formação de professores, estimularmos, valorizarmos, tudo isso faz parte do conjunto de ações com esse objetivo. Camilo Santana reforçou que o Ministério tem focado na redução das desigualdades como uma das principais estratégias para impulsionar a educação em todos os níveis. Ele acredita que o Brasil vai conseguir melhores resultados na próxima avaliação do PISA, marcada para 2025. Toda a ação nossa de política está focada na redução da desigualdade e na inclusão de públicos que muitas vezes não têm acesso à escola nesse país. Reduzir essa desigualdade faz parte também da estratégia do Ministério da Educação. Precisamos avançar significativamente para melhorar a qualidade dos resultados em toda a educação básica brasileira e que a gente possa automaticamente, isso automaticamente nós vamos melhorar os resultados do PISA nessa avaliação.